É uma alegria estar com vocês, vocês que estão nos acompanhando agora em suas casas, em suas igrejas. Estou falando diretamente da igreja de Botafogo, Rio de Janeiro, para dias muito especiais, são os 10 dias de oração. E eu tenho certeza que esses dias irão alcançar sua vida, sua família, seu casamento, porque quando a gente ora, a gente está mais alinhado aos planos e à vontade de Deus. Durante esses 10 dias, pela manhã, eu vou estar aqui tratando de um tema que é a obra e a pessoa do Espírito Santo. E durante a noite, nós vamos tratar sobre as três mensagens angélicas e o grande conflito. Há um texto na Bíblia que nós vamos ler várias vezes, e esse texto está em Zacarias, capítulo 10, versículo número 1. É muito importante lembrar-vos de que a pessoa do Espírito Santo vem até nós fazer uma obra não comum, mas uma obra extraordinária. Uma obra muito maior, muito mais elevada do que nós podemos imaginar. Certa vez, o pastor Dauert Nelson passou uma noite mal dormida, e havia uma razão para isso. Ele não estava dormindo muito bem. E ele pensava em um versículo bíblico que estava martelando em sua cabeça o tempo todo. E esse versículo era Zacarias, capítulo 10, versículo número 1. E ele não sabia exatamente o que estava escrito em Zacarias, capítulo 10, versículo número 1. E um certo dia, ou aliás, um certo momento, ele parou, abriu a Bíblia e leu o que está em Zacarias, capítulo 10, versículo 1, que diz assim. Pedi ao Senhor chuva, no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dar aos homens aguaceiros e a cada um erva no campo. E ele começou então a pensar, é aí, isso se refere ao Espírito Santo. E eu devo buscar o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em meu coração. Seja bem-vindo a esses momentos tão especiais que nós teremos aqui a cada manhã, às 5, 6 horas da manhã, buscando a presença do Espírito Santo, claro, orando como é de costume e ainda mais nesses 10 dias de oração. E para começarmos o tema de hoje, eu quero tratar sobre a nossa maior necessidade. Qual é a nossa maior necessidade? Não há dúvidas de que, quando a gente faz essa pergunta, a nossa maior necessidade é de que o Espírito Santo habite e trabalhe em nosso coração. E aqui vem algumas coisas que a gente precisa considerar sobre essa necessidade. Primeira delas, Guterres, que é secretário-geral da ONU, ele que vive em situações extremamente complexas e difíceis de serem tratadas a nível mundial, alguém certa vez perguntou para ele, Guterres, qual é o grande tema, ou a maior necessidade que nós temos como cidadãos? E ele disse o seguinte, a nossa maior necessidade é a necessidade de paz, essa é a nossa maior necessidade. Se nós olharmos para as pessoas em suas diferentes realidades, as nossas necessidades, elas podem mudar de acordo com as circunstâncias que nós temos em nossa vida. Por exemplo, se você olhar para uma pessoa que está vivendo em uma condição de morador de rua e perguntar para ele, qual é a sua maior necessidade? E ele irá dizer o seguinte, a minha maior necessidade é de comida, eu preciso de comida, eu estou com fome. Ou talvez se você olhar para uma pessoa e perguntar para essa pessoa que recebeu ou está passando por uma experiência de abuso doméstico, de violência doméstica, e perguntar para aquela mulher, qual é a sua maior necessidade? E ela irá dizer a minha maior necessidade é de segurança, porque eu me sinto insegura. Quando você olha para pessoas que passaram pela triste experiência do Covid, e se você perguntasse para essa pessoa que estava ali, entre a vida e a morte, necessitando de ar, de respirar, de oxigênio, o que essa pessoa iria dizer? Eu preciso, eu preciso respirar. Quando nós olhamos para as necessidades diferentes, de diferentes gerações, de diferentes experiências de vida, e você perguntar para um jovem, o que você precisa, talvez para algum seja, eu quero ser reconhecido, eu preciso ser reconhecido. Há uma teoria de Maslow, que ele fala sobre as diferentes necessidades dos seres humanos. E é interessante que nessa teoria ele fala o seguinte, nós temos necessidades fisiológicas, até necessidades de autorealizações. Mas quando você olha para você mesmo, para a sua vida, o que você mais precisa? Quando você olha para o seu casamento, o que você mais precisa? Quando você olha, por exemplo, para a sua família, para a sua casa, qual é a maior necessidade que você tem em sua vida? É interessante que o pastor Mark Philem, ele disse algo que me chama muito a atenção no seu livro, O Reavivamento Prometido, ele diz o seguinte, não há nada mais importante para os administradores, pastores e membros, quando ele fala de reavivamento, que buscar juntos esse reavivamento. Não há prioridade mais alta. Isso significa dizer o seguinte, nós podemos ter recursos, nós podemos ter oportunidades, nós podemos ter talentos, nós podemos ter em nossas mãos as maiores possibilidades de comunicar o Evangelho. Mas a pergunta é, o que mais nós precisamos nessa vida? Não há dúvida nenhuma. De o que nós mais precisamos é de que o Espírito Santo habite de forma profunda e clara em minha vida, e em sua vida, e em nosso coração. Você que está me assistindo aí agora, onde você está, a pergunta que eu faço é, para você, você concorda que essa é a maior necessidade da sua vida? Se o Espírito Santo estivesse habitando e trabalhando em sua vida, de forma profunda, não de forma superficial e esporádica, mas de forma profunda e diária, como você reagiria nas circunstâncias mais difíceis em sua vida? Eu quero convidar você para, nesses dias especiais, nós juntos buscarmos essa pessoa maravilhosa. Mas é importante nós entendermos o que o Espírito Santo é capaz de fazer em nosso coração e em nossa vida. Há um pensamento que diz, The Review of the Herald, 15 de novembro de 1892, que diz assim, é essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vida do nosso Senhor Jesus. E o que me chama a atenção são as ênfases que se seguem nesse pensamento. A primeira dessas ênfases é, falai sobre ela. Isso significa que nós devemos parar, refletir e tornar o tema do Espírito Santo um tema central em nossos diálogos. Segunda coisa, fala sobre orar por ela, que nesses dias, os dez dias de oração, a gente possa ter tempo de falar e também de buscar o Espírito Santo. E em terceiro lugar, diz, pregai a seu respeito. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Entenda uma coisa, se não há Espírito Santo, pessoas não são convencidas de nada. Se não há Espírito Santo, não existe instrução para nada. Se não há Espírito Santo, pessoas não se entregam genuinamente. Se não há Espírito Santo, não existe nenhuma condição de pregar o Evangelho. Se não há Espírito Santo, nenhuma pessoa é levada a Jesus Cristo. Se não há Espírito Santo, nenhuma pessoa terá o seu caráter transformado. Se não há Espírito Santo, não existirá jamais conclusão da obra. Se não há Espírito Santo, nós não somos levados e não seremos levados às Sagradas Escrituras. Se não há Espírito Santo, nós não teremos um desejo genuíno por Jesus Cristo. Então, a obra do Espírito Santo é essencial. Porque sem o Espírito Santo não existe cristianismo. Quando nós colocamos em mente isso, a pergunta que fica é Por que nós precisamos tanto do Espírito Santo? Jesus Cristo, quando esteve com os seus discípulos, Ele diz para os seus discípulos, É interessante nós percebemos, especialmente no Evangelho de João, Que Jesus Cristo disse para os seus discípulos, Eu vou sair, eu vou partir, mas priorizem algo na vida de vocês. É interessante que alguns teólogos contemporâneos Diziam o seguinte, ou dizem o seguinte, Que em dados momentos a gente esqueceu o Espírito Santo. Nós deixamos o Espírito Santo de lado E tornamos extremamente conhecedores das Escrituras, Mas esquecemos a obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Em outros momentos, o que é que nós fizemos? Nós exageramos e começamos a explorar demais, De maneira muito mística, a pessoa do Espírito Santo E deixamos a teologia do Espírito Santo de lado. Mas a pergunta que nós devemos fazer é Por que devemos falar do Espírito Santo? Jesus Cristo disse, Que quando Ele vier, Ele conversará o mundo Do pecado, da justiça e do juízo. Mas Jesus Cristo também disse que o Espírito Santo Que seria enviado, Ele seria um outro Consolador. Quero dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo afirmou em João 16, 7 Mas eu lhes digo a verdade, É melhor para vocês que eu vá, Porque se eu não for o Consolador, não virá para vocês, Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Um teólogo chamado Carson, Ele fala muito bem explicando esse contexto da despedida de Jesus e de João 14. Ele disse, João 14 implica a ideia de que durante seu ministério, Sua função como paracleto de Jesus, De fortalecer e ajudar seus discípulos, foi realizada na terra. Outro paracleto é concedido para desempenhar esta última tarefa. Eu tive o privilégio de, alguns meses atrás, ir a Israel. Caminhar por algumas ruas que possivelmente Jesus Cristo caminhou. Ir até os muros de Jerusalém, E ver as escadas, E que um teólogo, ou melhor, um arqueólogo muito famoso disse, Pode ter certeza que Jesus Cristo caminhou nesses degraus aqui, Que vocês estão agora. Ir para Nazaré, Ir para o mar da Galiléia. E um certo dia, eu estava fazendo uma palestra sobre isso, Apresentando os diferentes lugares em que Jesus Cristo viveu e pregou. E alguém do auditório levantou a mão e disse assim, Pastor Lucas, Qual foi a sensação que você teve de ir para essa terra santa? Qual foi o sentimento que você teve aí no seu coração? Eu disse para aquela pessoa e disse para o público que estava ouvindo o seguinte, É muito especial passar por lugares assim, Lembrar, ou ver os lugares onde Jesus Cristo viveu e pregou. Mas terra santa, Não é uma geografia em determinado lugar do mundo. Terra santa, É onde Jesus Cristo está. E se Jesus Cristo está através do Espírito Santo, Da pessoa do Espírito Santo, Que é o outro consolador, Você pode ter certeza que aonde você estiver agora, Ali se torna a terra santa. Se você está em casa, E você está passando por lutas difíceis, Aqui dentro da sua natureza, Que fica esticando você de um lado para o outro, Mas se Cristo e se o Espírito, Habita em seu coração, Você pode fazer da sua casa uma terra santa. Eu sei que talvez você esteja no seu trabalho, E o seu trabalho seja um lugar de piadas ácidas, Maldosas, De um ambiente extremamente pesado, Mas se o Espírito Santo estiver habitando em você, O seu trabalho será um lugar que eu posso chamar de terra santa. Talvez você esteja morando em uma vizinhança extremamente pesada, Difícil, De som ligado, De barulhos de carro, De pessoas que brigam, Discutem, Talvez você more em um lugar extremamente difícil e sensível, Mas se você abre espaço na sua vida, Para a presença do Espírito, Ali é a terra santa, E ali é a terra segura também. Jesus Cristo nos fez uma promessa, E Ele quer que essa promessa se cumpra na minha e também na sua vida. Olhar para o Espírito Santo e descobrir as necessidades que Ele pode sofrer dentro da nossa vida, Significa uma coisa, Que durante todo o período da humanidade, Nós nunca ficamos sozinhos, Nem por um segundo. Porque a promessa que Deus fez, É que Jesus Cristo viria, E Jesus Cristo quando foi, Ele disse, Eu não vou deixar vocês abandonados, Sozinhos, No caos, Não, Não. E embora a gente não tenha a presença física de Jesus Cristo, Nós temos a presença do Espírito entre nós. Isso quer dizer que a obra continua, Isso quer dizer que Jesus Cristo, Estendeu sua mão, E segurou os necessitados, Há dois mil anos atrás, E o Espírito Santo está segurando nossas mãos hoje, Da mesma maneira. Jesus trouxe alívio e paz a muitos corações, Há dois mil anos atrás, O Espírito Santo traz alívio e paz a muitos corações hoje. Jesus foi capaz de restaurar vidas por completo, E o Espírito Santo é capaz de restaurar vidas por completo hoje. O Espírito Santo é capaz de hoje trazer cura, Como Cristo teve, Paz como Cristo trouxe, Também é capaz de nos converter de uma maneira genuína, Como Jesus Cristo fez. Então isso quer dizer que a obra de Jesus Cristo, Continua na pessoa do Espírito Santo. Pensando nessa realidade, Veja o que diz, O livro de João, Capítulo 16, Versículo 8, Quando ele vier, Convencerá o mundo do pecado, Da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creram em mim. Da justiça porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais do juízo, Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Agora o que me chama a atenção nessa obra do Espírito Santo, É que John Wesley disse o seguinte, Sem a pessoa do Espírito Santo, A gente vive um estilo de vida pecador. Sempre se rendendo, Sempre caindo, Sendo sempre manipulado por essa natureza, Que rejeita Deus. Mas ele disse o seguinte, Sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada, A não ser acrescentar pecado sobre pecado. Agora, E o que o Espírito Santo veio fazer na minha vida? Eu não sei se em seu coração existem lutas, Que você já prometeu para Deus, Deus eu prometo, Olha, Eu vou vencer, Mas não consegue. Eu não sei quantas promessas você já fez para Deus, E quebrou todas elas. Eu não sei quantas vezes você já olhou, Diante do espelho, E desconfiou, Da sinceridade do seu coração. Eu não sei quantas vezes você já desejou ser, Eu quero ser filho, Mas eu não me sinto filho, Eu me sinto rebelde. Eu quero ser fiel, Mas eu não me sinto fiel, Eu me sinto infiel. Eu quero ser justo, Mas eu não me sinto assim. Eu quero ser puro, Mas parece que não existe isso dentro de mim. Uma das coisas que a gente precisa aprender é o seguinte, Em uma batalha humana, Quando você perde, Você se rende. Mas no reino de Deus, Você ganha quando você se rende. Então isso quer dizer, Que eu preciso ter uma vida de rendição. Só que essa rendição, amigos, Não é a rendição que eu fiz, Quando eu fui batizado, E ficou por lá, Congelou lá. Não. Na vida cristã, Rendição e entrega, Não é algo que eu faço uma vez na vida, E acabou. Não. A vida do cristão, É uma vida de rendição. Você tem que estar rendido hoje. Você quer se render hoje? Esse é o desejo de dizer para Jesus, Eu quero me render de novo. Você só será de Cristo, Quando você viver uma vida de rendição. Veja o que diz, Esse pensamento. Olha só. Ao pecado, Só se poderia resistir, E vencer, Por meio da poderosa operação, Da terceira pessoa, Da divindade. A qual viria, Não com a energia modificada, Mas na plenitude do poder divino. É o Espírito, Que torna eficaz, O que foi realizado, Pelo Redentor do mundo. A esperança para mim, E a esperança para você também. Eu quero apelar, O seu coração agora, Não desista de você, Porque o Espírito, Não desiste de você. Não fique pensando, Que a vida cristã, É uma ilusão. Serve para todos, Mas não serve para mim. Isso não é verdade. Não fique pensando, Que ser cristão, É uma caminhada, E que você, Ao longo da estrada, Fica acumulando, O tempo todo, Fracasso. Isso não é verdade. Não fique pensando, Que na vida cristã, Você tem que ser sempre, A vítima, O perdedor. Porque Deus, Todo poderoso, Está entre nós, Está aí na sua vida, Perto de mim, Perto de você, Dizendo algo, Que nós precisamos ouvir, E acreditar. Você não é capaz, Mas eu sou capaz em você. Você não tem forças, Mas a minha força, É capaz de atuar em você. Você não tem resistências, Mas eu posso habitar em você, E resistir por você. A gente não pode viver, No cristianismo, Da superficialidade, Da formalidade, De maneira nominal, Como se crer, Não se tornasse, Uma realidade, Poderosa também, Em nossa vida. Eu não sei, Quais são as lutas, Que você tem. Mas um dia, Eu estava em um acampamento, Um retiro espiritual, Ali no mês de fevereiro, Com um grupo de pessoas, E encontrei um rapaz, Um rapaz que pregava bem, Que falava, De forma assim, Muito, Muito, Clara, Muito convincente, E ele contou a sua história, Pastor, Eu fui abandonado, Pelos meus pais, Pastor, Eu fui colocado, Em um hospital, Psiquiátrico, Pastor, As pessoas olhavam para mim, Parecia que, Eu não tinha identidade nenhuma, Foram traumas, Atrás de traumas, Traumas, Atrás de traumas, Mas um dia, Pastor, Alguém me visitou, Um dia, Alguém foi até a minha casa, Com aquela enormidade, De tratamentos, De medicamentos, Que eu tomava, E um dia, Me deu o privilégio, De conhecer uma pessoa, E essa pessoa, É Jesus Cristo, Pastor, Há quase 15 anos, Um dia, Eu entreguei a minha vida, A Jesus Cristo, E que me convenceu, Da minha condição, Hoje ainda, Eu me cuido, Eu cuido do meu corpo, Eu cuido da minha mente, Mas eu sei, Pastor, Que acima de todas as coisas, Eu sou cuidado por Deus, Eu sou cuidado por Deus, Ele era um evangelista, Do campo, E eu fiquei impressionado, Em reconhecer, O antes e o depois, A vida no Espírito Santo, Traz para nós, Um antes, E também traz para nós, Um depois, A obra do Espírito Santo, Ela não é uma obra, Que procura glorificar, A ele mesmo, O foco central, Do Espírito Santo, O símbolo, Talvez mais importante, Do Espírito, Não são esses, Que vocês podem ver agora, Não é o vento, O símbolo mais importante, Do Espírito, Não é, O orvalho, Ou a chuva, O símbolo mais importante, Do Espírito, Não é, A pomba, O fogo, O óleo, Ou o selo, Tudo isso, São representações, Da obra do Espírito, Que ele veio fazer, Mas notem vocês, O seguinte, A Bíblia diz, Em João 16, 14, Que ele me glorificará, Isso significa, Que a obra do Espírito Santo, Não é apontar para si mesmo, Talvez quando a gente fale, Do fervor do Espírito, Não é o fogo, Talvez o fervor do Espírito, Não seja a pomba, Talvez isso não seja, O foco principal, Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele não veio fazer uma obra, Para que ele aparecesse, O Espírito Santo, Ele faz uma obra, Para que Jesus apareça, Por isso que Cristo disse, Quando ele vier, Ele me glorificará, Então isso significa, Que o Espírito Santo, Ele faz uma obra, E a pergunta que fica é, Para onde ele aponta? Para quem o Espírito Santo fala? Para onde ele dirige os nossos passos? Quando o Espírito Santo, Estende sua mão, Para tocar o coração humano, Ele sensibiliza, Para quem e para quê? A obra do Espírito, Ele tem um endereço, A obra do Espírito, É glorificar uma pessoa, E essa pessoa é Jesus Cristo, Isso significa, Que aonde o Espírito Santo estiver, Jesus será exaltado, A maior evidência da presença do Espírito, Não é falar em línguas, A maior evidência, Da presença do Espírito, Não é eu pular de excitação, A maior evidência, Da presença do Espírito, Não é eu, Fazer milagres com o meu terno, A maior evidência, De que o Espírito está presente, É um coração que se rende a Jesus Cristo, É que sabe que Cristo está presente, Aonde o Espírito Santo estiver, Jesus vai estar no centro, A obra dele, A pessoa dele, Quer ser uma igreja cheia do Espírito, É uma igreja em que, Jesus é exaltado do seu púlpito, Quer ser um lar cheio do Espírito, É um lar em que Jesus Cristo é o centro, Quer um casamento cheio do Espírito, É um casamento em que, Marido e mulher, Apesar das circunstâncias, Apesar das incompatibilidades e diferenças, Sempre Cristo se faz presente, Me chama muito a atenção, Esse pensamento que vocês vão ver agora comigo, Olha o que diz, O Espírito Santo revela Cristo a mente, Onde você está aí agora, Diga amém, Diga amém, Amém, O Espírito Santo, Vai até a mente no ser humano, Aleluia, Que coisa incrível, O Espírito Santo vai até a mente e diz mais, E a fé deles se apudera, Se aceitardes a Cristo, Como salvador pessoal, Conhecereis por experiência, O valor do grande sacrifício feito, Em vosso favor, Na cruz do Calvário, Isso quer dizer, Que o Espírito nos toma pela mão, Nos leva a Jesus Cristo, E nos leva até o Calvário, E nos leva até a cruz, Quem tem uma experiência real com o Espírito, Terá uma experiência real com Jesus Cristo, Eu não sei quanto tempo você está nessa igreja, Eu não sei quais são as necessidades da sua alma, Mas permitam compartilhar aqui uma experiência, Que tocou muito o meu coração, Alguns anos atrás, Seu nome é Raimis, Raimis, Sabe quem foi esse homem? Presidente dessa divisão, Divisão Sul-Americana, Sabe quem foi esse homem? Escritor, Sabe quem foi esse homem? Evangelista, Eu estou falando de alguém que foi Administrador, Escritor, E evangelista, Por muitos e muitos e muitos anos, Um dia, O Raimis, Que escreveu esse livro, Do sábado para o domingo, Ele foi convidado, Para participar de uma reunião, Na associação geral, Em Washington, Em alguns momentos, Espaço foi aberto, Para que algumas pessoas, Compartilhassem suas experiências, De trabalho, E chegou o momento de Raimis, Entrar e compartilhar, Suas experiências de trabalho, Ele disse, Diante de um grupo de administradores, Que estavam reunidos, Ali na nossa sede, Do mundo todo, Ele disse o seguinte, Eu quero compartilhar, Algo com vocês, Mas eu não quero compartilhar, Algo do meu trabalho, Eu quero compartilhar, Algo da minha vida, Eu vim de um lar cristão, Sou administrador, Sou evangelista, Fui evangelista, E sou escritor, Mas eu passei muitos anos, Sem ter Jesus Cristo, Em minha vida, E mesmo sentado, Na cadeira de um administrador, Eu não era convertido, E mesmo abrindo a Bíblia, Para pregar a tanta gente, Eu era um evangelista, Que não me convencia, Do que eu estava pregando, E um dia no meu escritório, Eu dobrei meus joelhos, E disse, Deus eu preciso, De uma vida genuína, Lembre-se de uma coisa, Olha, As posições que você tem, Não são capazes, De transformar quem você é, Você pode ser pastor, Administrador, Ancião, Líder da igreja, As posições que você tem, Não são capazes, De transformar você, Se você olhar, Para o tempo, Para a sua cronologia, O tempo que você tem, Não pode fazer nada, Por sua natureza, Nada, Você pode ter 10 anos, 15 anos, 20 anos, Isso não vai fazer, Nenhuma diferença, No seu coração, Mas se você tiver, Uma atitude, Uma atitude, De disposição, De rendimento, De quebrantamento, Deus pode fazer algo, Por você, E foi isso, Que ele fez, Quando ele, Se rendeu, Dentro do seu escritório, A Deus, Ele disse o seguinte, E após 15 anos, De pregação, Deus me trouxe, De volta, Aos pés da cruz, Então percebi, Que havia pregado, O evangelho, Durante 15 anos, Sem no entanto, Ser um homem convertido, Estou falando, De um presidente, De um administrador, De um escritor, De um evangelista, Que disse, Eu preciso nascer de novo, Preciso nascer de novo, A graça de Cristo, Está estendida a nós, Quando ele enviou, Até nós, O Espírito Santo, Eu não sei, Se existem algumas coisas, Em sua vida, Que precisam ser arrancadas, E você já tentou fazer isso, E não conseguiu, Mas o Espírito Santo, Pode fazer isso em você, Eu não sei, Se existem algumas coisas, Em sua vida, Que você disse, Deus, Eu não posso, Me identificar com isso, Você não foi chamado, Para se identificar, Com seus fracassos, Espirituais, Você foi chamado, Para ser reconstituído, A imagem e semelhança, De Deus, Que o Espírito Santo, Somente Ele, Pode fazer em seu coração, Você não foi chamado, Para ficar estancado, Você foi chamado, Para prosseguir, Não seja vítima, Dos seus, Vítimas dos seus, Pensamentos derrotistas, Seja, Alvo, Das vitórias, Que o Espírito Santo, Pode realizar, Em sua vida, Ele pode, Ele pode, Não seja, Uma pessoa, Que viva, Uma dupla, Personalidade, Cristã, Mas seja, Aquilo, Que Ele, É capaz de fazer, Quando você se rende, Por completo, Que é um filho, E uma filha, Genuína, De Deus, O Espírito Santo, Está aqui agora, O Espírito Santo, Está aí agora, Perto de você, Esse mesmo Espírito, Em que o Luiz Cláudio, Irá cantar agora, Que nos refina, Que trabalha, Pacientemente, Constantemente, Nosso coração, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele pode fazer, Tudo, Em todos, Ao mesmo tempo, Basta apenas, Abrir o coração, A Ele, Onde você está agora, É isso que você quer, Pastor, É isso que eu quero, Eu quero agora, Que em nome de Jesus Cristo, O Espírito Santo, Possa, Ir tirando, Ir trabalhando, Dentro de minha vida, Fazendo aquilo, Que minhas mãos, Não conseguem, Fazendo aquilo, Que muitas vezes, Eu tentei fazer sozinho, Com autodisciplina, Mas eu não consegui, Mas Ele pode fazer, É isso que você quer agora, Então se abra, E deixe que o Espírito Santo, Faça aquilo, Que suas mãos, Sua posição, O tempo de igreja, Que você tem, Não consegue fazer, Mas Ele pode fazer, E Ele quer fazer, Porque Ele está aqui agora, Porque Ele está perto de você agora, Sua mão, Sua mão está estendida, Dizendo, Eu estou aqui, Para trabalhar em sua vida, Nesse momento, Eu tenho que fazer, Para trabalhar em sua vida, Porque o Espírito Santo, E em sua vida, Eu tenho que fazer,